Música Cavalete Sempre que precisar ir fisicamente embaixo de veículos suportados por macacos ou outros dispositivos hidráulicos, você deve utilizar cavaletes, tripés ou outro dispositivo de segurança destinado a este fim. A Bovenal possui cavaletes para pisos planos, ajustáveis em altura, que garantem segurança e durabilidade. Vendidos em pares, use-os sempre no mesmo lado do veículo, de forma a mantê-lo nivelado e visando garantir a estabilidade. Música 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 Música